O Brasil conhece esta mulher. Sabe da sua seriedade, da sua firmeza, da sua honestidade. O Brasil sabe da competência como ela atravessou a maior crise da economia internacional e impediu que esta crise afetasse gravemente nosso país. O Brasil sabe que ela está cada vez mais experiente e tem muito ainda por fazer por todos nós. Vá em frente, Dilma. Este trabalho não pode parar. Legenda por Sônia Ruberti